Estão abertas as inscrições para avaliadores de temas livres do 8º Congresso de Ciência, Tecnologia e Inovação da PUC Goiás. O congresso acontece em outubro e neste momento a PUC está montando as comissões científicas. Para isso, precisa da participação de mestres e doutores, docentes, doutorandos e egressos da pós-graduação. Para fazer a inscrição, basta preencher o formulário no link que aparece aqui no seu vídeo. Legenda Adriana Zanotto